Olá pessoal, meu nome é Ranieri Queiroz e você está no canal Alternate. Galera, hoje eu vou fazer mais um unboxing, tá? Esse material chegou hoje pra mim, então eu já vou aqui abrir com vocês, tá? Eu sempre faço questão de abrir esse material com vocês assim que eles chegam. Esse chegou hoje pra mim, só demorou bastante a chegar, pessoal, esse produto aqui. Certo? Ele demorou aí, se eu não me engano, parece que quase um mês pra chegar pra mim. E tá sendo incomum, né? Isso aí, esse negócio de demorar um mês. Antigamente demorava um mês, um mês e meio, até 60 dias. Mas agora o AliExpress e o Shopping estão entregando bem rápido, né? Então foi de estranhar. Por que essa mercadoria aqui demorou tanto pra chegar assim? Não é pelo peso, porque pesa um pouco mais de um quilo. Pouco mais de um quilo, quase um quilo e pouco. Um quilo. E foi meio complicado, né? Esse produto aqui, porque eu tive que entrar com a disputa. Porque o vendedor me mandou um astre diferente, que foi lá pra Santa Catarina. E aí depois ele ficava pedindo pra mim cancelar a disputa. Foi uma coisa bem complicada que eu vou colocar aí na tela pra vocês acompanharem o que aconteceu exatamente. Sempre me disseram que você tem que comprar pra você diminuir os riscos. Não é que você vai ficar 100% livre dos riscos e das problemáticas do mercado do AliExpress. Não é que você vai ficar 100% livre dos problemas ali da plataforma do AliExpress. Mas pelo menos você vai diminuir as problemáticas. É você comprar de vendedor que tem várias vendas e principalmente o brasileiro que tá lá falando que recebeu tudo certinho e tudo mais. E evitar, né? Mesmo se estiver barato. Esse aqui foi o mais barato. Eu dei muita sorte com esse produto aqui. Esse teclado também aqui foi a mesma coisa. Eu comprei de vendedores pelo jeito novato. Então, pelo fato dele não ter muita qualificação, eles começam a fazer promoções. E começam a colocar o preço abaixo ali dos seus concorrentes. Então a gente corre atrás aí de um preço bom e acaba ficando no meio desse esrolo. Acontece isso no mercado livre também. Então aqui a gente vai abrir. Esse laser aqui, pessoal, antes de eu comprar ele, eu fiz uma pesquisa aí para saber qual era o mais interessante, que tinha uma tecnologia embarcada aí melhor. E aqui no Brasil, eu não vi ninguém, pelo menos no YouTube, eu não vi ninguém com esse tipo de laser aqui. Então foi por isso que eu comprei ele. Porque eu não vi ninguém aí fazendo unboxing desse material. Então está aqui a caixa. Uma caixinha bem simples. Ela é bem pequenininha para o pessoal. Pesa um quilo e pouquinho. Aqui tem um código de barra, um QR Code. Eu não sei exatamente para que esse QR Code. É uma caixinha que não tem muita frescura. Vamos abrir aqui. Lembrando, pessoal, quanto mais pesado for a caixa, mais o frete vai ser caro, tá? O frete disso aqui, ele me custou, foi cento, cento e oitenta e cinco reais o frete desse vídeo. Porque ele pesa um quilo e pouco. Mas eu comprei um outro laser, né? Que esse pesa três quilos e pouco. Esse foi caro. Esse o frete foi seiscentos e lá vai bolota. Então está aqui, pessoal. Cheiroso, né, pessoal? Cheirando, está uma coisa, um cheiro diferente. Então aqui vem o controle remoto, tá? Está aqui o controle remoto. Vem o cabo, né? Eu pedi para ele mandar o cabo nosso, né? Que é o cabo europeu. E aqui vem o laser aqui dentro, olha. Acondicionado aqui dentro. Mais um corzinho e tal. Então está aqui. Vou tirar ele daqui. Aqui dentro vem o manuel. E só. Rapaz, mas ele é bem pequenininho mesmo, olha. Olha isso. E lá na imagem, rapaz, parece que é enorme. Que coisa. Pessoal, isso aqui não é barato não, tá? Isso aqui eu paguei. E lá não sei se é lançamento. Eu não sei que diabo que é. Que isso é bem caro. Eu paguei nele. Vou colocar o preço aí, porque eu não lembro de cabeça. O preço que eu pago ali das coisas. Mas eu vou te colocar aí para vocês. Olha isso. Olha o tamanhozinho desse negócio. Dessa porqueira. Muito pequenininho. Olha que cabe em minha mão, olha. Olha isso. Então ele é todo de metal, pessoal, tá? O corpo dele é todo de metal. Um acabamento muito bonito. Um acabamento fosco. Muito bonito mesmo. Ele é bem acabadinho. Então eu vou mostrar a frente para vocês aqui. Isso aqui é um laser, tá, pessoal? Um RGB. Ele tem laser RGB e luz UV também. Ele é bem completão. Vou virar aí de ladinho aqui para vocês verem. Olha aqui o detalhe aqui, olha, na alça. Um detalhe bem legal. Aqui vem uma ventoinha, né? Tá aí, olha. A ventoinha aí. E na parte traseira dele, aqui a gente... Desse lado aqui a gente vê a entrada do DMX. A saída do DMX. Aqui é o cabo de força. Aqui é o microfone, né? Para ele captar, para ele fazer a ativação quando ele ouve música. E aqui, né? É o painelzinho de LED. Com os botõezinhos aqui para você fazer o controle. Do laser, do RGB e tudo mais. Aqui vem outro cooler, né? Parque de cima. Bem bonitinho, bem... E lá na foto, ele aparentava ser bem maior. Na foto, ele foto match. Aqui, lá na foto, diz que era o V. Essa parte aqui, ó. Aqui está escrito... Red, blue, blue, green, green, red. Então, temos lasers aqui, tá? São lasers embaixo e em cima, LED. E lá ele diz... Aí embaixo também eu não mostrei para vocês, pessoal. Embaixo aqui é borracha, tá? Isso aqui é borracha. Tem uma borrachinha aqui. Aqui também é borracha. Aqui também é borracha. E tá aí. E agora, pessoal, eu vou fazer... Ele está falando aqui que ele tem 15 olhos, né? Então, tem 2, 4, 6 e mais 9 em cima. São 15 olhos. E vem tudo em chinês e vem uma parte também em inglês, tá? O manual é todo ilustrado, colorido, bem bacana, bem interessante. Pessoal, estou olhando para cima, tá? Porque o monitor, eu coloquei o monitor aqui. Então, eu vou ligar ele aqui, pessoal, para a gente ver o funcionamento dele, tá? Aqui não diz se ele é bivolt, mas creio que seja bivolt, tá? Porque, se não, vem alguma chave aqui e vem analisando alguma coisa. Realmente, ele é bivolt. Aí, no manual, vem aqui dizendo quais são os canais que podem ser controlados via mesa DMX. A minha mesa DMX está aqui de trás, tá, pessoal? Eu estava testando alguns parleds e alguns lasers ali atrás também, que eu vou fazer a instalação aqui do cenário, para ficar bem bonito, para ficar bem apresentado. Vou ligar aqui. Prontinho. Ligado. Agora, eu vou ligar aqui na tomata. Eu vou ligar aqui na tomata. Ó, já começou. Já começou a doideira. Eu vou desligar ali. Vou desligar a luz ali, para a gente ter uma... Uma noção melhor. Ok, vou desligar a luz principal. Ok, vou desligar a luz principal. Tudo bem, mas você precisa desbloquear o dispositivo. Sem problemas, desligando a luz principal. É, é um laser interessante, pessoal, né? Ele fica mudando aqui. Tem uns presets, tá? O ângulo dele é de... É de 180 graus. Fica piscando aqui, mas só que ele não é forte, não. É bem fraquinho. Só o laser que é forte, mas o LED não é forte, não. Deixa eu desligar esses monitores aqui, para ver se no escuro total é capaz que ele fica melhor. E aí, com essa luz aqui também... É, agora ficou... É, ficou bacana. É, ao vivo tem mais nuance, tá, pessoal? Aí, na imagem, eu estou vendo aqui pelo monitor, ele está bem embaçadinho. Mas aqui, ao vivo, é bem mais interessante. E aí, tem uns... Aqui atrás, ó. A gente pode modificar aqui. Com a mesa DMX, pessoal, você pode fazer as trocas, tá? Aí, você pode modificar isso tudo, pode acender um de cada vez. E pode ficar bem mais interessante isso aqui. Aqui, eu só liguei para vocês verem, né? Como é que funciona, o que vai... Eu vou colocar ele junto com outros par LEDs ali em cima e tal. Vou fazer o controle dele via Google Assistente. É, é interessante, tá? Aqui. E ele tem o UV também, tá? Tem uma luz UV aqui, pessoal, ó. Na frente. Esse primeiro aqui é a luz UV, ó. Mas esse LED de cima aqui é bem fraquinho. Não é forte, não. É bem fraco. Só os lasers mesmo que são... É... Só os lasers mesmo que são... Que são fortes. Porque os LEDzinhos estão piscando aqui. É bem fraquinho. Ok, Google. Ligar luz central. Sem problemas, mas você precisa desbloquear o dispositivo. Eu tô com o Google Assistente, eu sou a barra em cima, mas quando eu tava instalando aquela luz ali atrás, Mas eu acabei tirando ele da tomada, aí tá funcionando só o meu celular. Pessoal, então tá aqui, né, o aparelho. Ele é o... Part Light 15 Eyes. 15 Eyes Strong Laser Party Light. Posso ser sincero, pessoal? Não vale o dinheiro que eu paguei, não, viu? Não vale o dinheiro que eu paguei disso aqui. Eu paguei quase... Quase 450 pilas disso aqui. Eu achei que ele era maior, achei que era mais potente, Que iria fazer um estrago aqui de luz maior, mas essa porqueirinha aqui... Ah-ah. Então tá aí o aparelho, né? Eu queria compartilhar com vocês. Eu vou instalar ele ali no teto, junto com outro laser. Tem esse laser também aqui, ó. Que eu ainda não fiz. Que eu ainda não instalei ele, mas eu vou instalar. Tá? Eu fiz o... Eu fiz o... O unboxing dele, mas o vídeo eu ainda não... Ainda não editei o vídeo, tá? Mas esse aqui é um laser mais potente do que lá, né? Esse laser aqui, ele... Ele é de 1 Watt, né? Então ele é bem mais potente do que essa porqueira. Beleza? Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quando eu for instalar ele, eu vou... Eu vou fazer outro vídeo aqui de instalação dos lasers, dos power led, tá? E dos produtos que eu comprei aqui pra colocar aqui, né? Pra enfrentar, pra enfeitar o cenário. Então, quando eu for fazer isso, eu vou fazer outro vídeo. Beleza? O vídeo de hoje foi só pra vocês acompanharem a abertura da caixa. E todo o processo aqui de análise, né? Estética e funcional inicial aqui do produto. Beleza? Pessoal, se você gostou do vídeo, dê uma força pra gente aí, né? Deixa aquele like aí. E se inscreva no canal pra ser avisado dos próximos vídeos, né? E se tiver alguma dúvida sobre o produto, né? Deixe nos comentários que eu... Assim que tiver um tempinho aí, eu vou dar uma atenção especial pra vocês. Beleza? É a questão da dúvida. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido o vídeo até o final. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.